Seja bem vindo ao Mini Cozinha Hoje a gente vai começar o primeiro vídeo da série de culinária básica Vamos fazer arroz Lembrando a todos que todos os ingredientes estão aqui na descrição do vídeo Pra começar a gente liga o nosso fogo A gente taca aqui um fiozinho de azeite Tá bom, só um pouquinho mesmo E já joga a cebola Agora é só fazer o trabalho de refogar a cebola Refogar é só deixar ela dar aquela amolecida, aquela corzinha, entendeu? Aquele estilo Por que a gente tá jogando a cebola antes do alho? Porque o alho vai acabar dourando Se a cebola não tiver, ele não vai dourar e não vai dar uma cor mais amarelada pro seu alho É uma dicasinha bem legal Sempre você vai aqui, ó, mexendo muito bem pra não tostar, não queimar de mais nenhuma parte Sempre fazendo isso Agora que a cebola já tá pegando uma corzinha Tá na hora de tacar o alho Isso aqui vai pegar um mochinho muito bom Com o nosso arroz Tá ficando maneiro Vou baixar um pouquinho o fogo Tá muito tensa a manela Agora você já pode entrar com o arroz Agora você já pode entrar com um pouquinho de água Eu sempre procuro usar uma água já quente Pra poder interagir aqui Que vai bem mais rápido, vai bem melhor Não tem nenhum tipo de choque térmico com a comida Deixa eu ver se tá bom de água Que eu tô fazendo de olho Mas a medida, ó, é a coisa mais simples É, você usa sempre o dobro do que você for usar De arroz, você bota de água Basicamente isso Mexe um pouquinho Entra agora com salzinho Porque o sal sempre é a gosto, né cara Entendeu? Acho que não deu dar uma colherzinha de sobremesa De sal, vamos falar Um bom jeito de ver se tá ficando legal É provando Deixa eu babar essa colher Agora que você já tá com sal aqui Deixou tudo no esquema Você para de mexer Agora é só você tampar Mas nunca tampa tudo Deixar sempre uma frestinha Pro excesso engorda, entendeu? E só esperar, gente Esperar essa água secar Porque o nosso arroz vai tá pronto Enquanto isso Bebando a jupinga Nosso arroz já tá quase pronto Então nessa hora eu retiro a tampa E começa agora a ficar esperto Pra água não secar Uma das dicas Pra ver se a água tá seca ou não É essa aqui, ó Ó, você pega aqui, ó E dá uma burradinha de leve Só pra ver o fundo Já tem bastante água aqui nesse arroz Então eu posso deixar rolando Mais um pouquinho Vou baixar um pouquinho de fogo E agora eu quero só Pro excesso de água Saia Uma das dicas que eu costumo fazer No arroz não desandar aqui Pra terminar de secar a água Pra não correr risco de queimar Você pega a tampa Depois que você desliga o fogo E deixa aqui por mais ou menos Uns dois, três minutos Só pro excesso de calor De vapor subir E pronto E aí já vocês vão ver Como ficou esse arroz Agora que você já aprendeu A fazer o arroz Você pode pincar aqui também Pra aprender a fazer o feijão Macarrão Colher de batata Espero que vocês tenham gostado Do primeiro episódio aqui Da turbinária básica Esse é o Minho Cozinha Clica aqui pra se inscrever no canal Não esquece de deixar seu comentário Falando se você conseguiu Ou não fazer o arroz Tamo junto galera Muito obrigado É nóis Tchau Tchau